Bom dia irmãos, bom dia irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo a todos, amém? Bom dia aos irmãos que estão acompanhando o nosso culto através do Facebook, graças a Deus, mais uma oportunidade que o Senhor nos dá, de nos reunirmos em nome do Senhor, diz a palavra dele, onde dois ou três estiverem reunidos, eu estarei no meio deles, amém? Irmãos, antes de fazermos aqui a oração de abertura, eu gostaria que, em reverência a palavra de Deus, quem puder se colocar de pé, por gentileza, tome a sua palavra, tome a sua Bíblia na mão, abra no Evangelho de Mateus, capítulo 26, amém? Evangelho de Mateus, capítulo 26, eu quero aguardar todos abrirem aí, para fazermos essa leitura juntos, neste culto tão especial, que é o culto de ceia, irmãos, e assim a igreja vai caminhando, né? De ceia em ceia, até o suar da trombeta, e o Senhor, então, nos chamar para estarmos com Ele eternamente. Evangelho de Mateus, capítulo 26, a partir do versículo 17, essa palavra é a última ceia que o Senhor Jesus, Ele toma com os discípulos, antes de ser entregue para a sua crucificação, e diz assim no versículo 17, e no primeiro dia da festa dos pães asmos, chegaram os discípulos junto de Jesus, dizendo, onde queres que preparemos a comida da Páscoa? E Ele disse, e de a cidade a um certo homem, diz Ele, o mestre diz, o meu tempo está próximo, em tua casa celebrarei a Páscoa com os meus discípulos. E os discípulos fizeram como Jesus lhes ordenara, e prepararam a Páscoa. Versículo 20, e chegada a tarde, assentou-se a mesa com os doze, amém? Pode-se assentar, irmãos. Irmãos, o Senhor Jesus, Ele sempre esteve cercado de uma multidão de pessoas, né? Ele sempre foi cercado por centenas de pessoas. Mas, irmãos, eu entendo que, quando o Senhor Jesus, vendo que a sua hora já havia chegado, Ele tinha que ser crucificado, Ele então, irmãos, Ele chama os doze, para participar, então, dessa ceia. A gente percebe, então, por esse texto, que, por mais que o Senhor Jesus estivesse sempre acompanhado de muitas pessoas, eu entendo, irmãos, que nesse texto, Ele se reúne com os doze, Ele se reúne com aqueles que Ele tinha intimidade. E eu creio, irmãos, que neste culto de hoje, neste culto de ceia, não especificamente nesse, mas, né, em todos os cultos, em todos os dias da nossa vida, nós temos que ter comunhão com o Senhor. Mas eu entendo, irmãos, que neste culto de ceia, é um culto especial, onde o Senhor, Ele quer ter comunhão conosco. Nós podemos ver, através dos evangelhos, que, cada evangelista, cada apóstolo, ao escrever sobre a ceia, Ele retrata de uma situação diferente. Aqui em Mateus, Ele fala sobre a traição, né, de Judas, onde o Senhor Jesus disse que, um de vós há de me trair. Então, aqui, Ele retrata, o Senhor Jesus, Ele trata a respeito da traição que Ele iria sofrer. Quando nós lemos a palavra da ceia no evangelho de João, João, então, Ele foca no serviço. Quando o Senhor, então, Ele toma a toalha, Ele começa a lavar os pés dos discípulos. Então, nós vemos que na palavra da ceia, irmãos, o Senhor trata de assuntos importantes para a nossa caminhada e para a nossa jornada cristã. Ele trata com o pecado, Ele trata com relação ao serviço cristão. E eu creio, irmãos, que é o que o Senhor quer ter conosco nesta manhã. Ele quer ter conosco nesta manhã, irmãos, nessa palavra de ceia, neste culto de ceia, comunhão. E Ele quer e precisa tratar conosco, irmãos, de assuntos importantes na nossa jornada, na nossa caminhada cristã. Amém, queridos? Imbuído desta palavra, irmãos, eu quero, então, fazer uma oração junto com a igreja. Irmãos, se você quiser ficar de joelho, se você quiser ficar de pé, Irmãos, ore para que o Senhor, Ele tenha liberdade para falar ao teu coração, irmãos, nesta manhã. Amém? Pai, eu quero te agradecer, Senhor, por esta oportunidade de estar aqui nesta manhã, ó Deus. Neste culto tão importante, Pai, que o Senhor preparou para nós, mediante o seu sacrifício naquela cruz, o Senhor, então, institui, Senhor, a ceia, este sacramento, Pai, que nós devemos fazer em memória do Senhor até que o Senhor venha. Ó Pai querido, remova da tua igreja, Senhor, todo o pecado, Senhor. Que o Senhor tenha liberdade de falar em nossos corações, ó Deus amado. Ó Pai, que todo o pecado, Senhor, neste lugar, confessado e abandonado, Senhor, seja por ti perdoado, Senhor. E que haja, Senhor, na vida dos teus filhos. E que haja, Senhor, neste lugar, ó Deus, restauração, Pai. Restauração espiritual, Senhor. Que o Senhor venha, Pai, a reativar o fervor espiritual da tua igreja. Senhor, venha fortalecernos, ó Pai, na tua presença, Senhor, nesta manhã. Que ao tomarmos, Senhor, o cálice, que ao comermos, Senhor, o pão, estaremos, Pai, nos alimentando da tua presença, Senhor. Ó Pai, remove de nós, Senhor, toda a impureza, tudo aquilo, Pai, que entristece, Senhor, a presença do teu Espírito, Senhor. Fala aos nossos corações, ó Pai, eu te peço nesta manhã. Tira toda a dureza do coração, Senhor. Traz o quebrantamento às nossas vidas, Senhor. Traga o arrependimento aos nossos corações, ó Pai. Fala conosco, Papai querido. Nós queremos e precisamos ouvir a tua voz neste lugar, Pai. Que não seja apenas mais um culto de ceia, mas que seja, Senhor, o culto onde o Senhor venha falar conosco, onde o Senhor venha dar direção às nossas vidas, Senhor amado. Nós precisamos, ó Deus, da tua presença. Nós precisamos, Senhor, que o Senhor sopre o teu Espírito Santo em nossas vidas, Senhor. Tira toda a frieza espiritual, ó Deus. Tira toda a dureza do coração, ó Pai. Que nós venhamos, Senhor, a confessar as nossas culpas. Ó Deus, que nós venhamos, Senhor, a nos arrepender dos nossos pecados, Pai. Para que o Senhor se agrade de nós, Senhor, e nos agracie com a presença do teu Espírito, ó Deus. Ó Senhor, que haja corações, Pai, desejosos da tua presença, Senhor, nesta manhã, ó Deus. Sopra o teu Espírito Santo, Senhor, neste lugar. Sopra o seu Espírito Santo em nossas vidas, Senhor. Agrada-te, Senhor, de nós nesta manhã, ó Deus. Receba a nossa adoração, Pai. Receba o nosso louvor, Senhor. Receba a nossa oração, ó Deus. Em nome de Jesus, Pai. Não nos trate, Senhor, segundo as nossas ações. Mas segundo as suas ricas misericórdias, Senhor, eu te peço. Ó Pai, no nome de Jesus. Fala conosco, Papai, nesta manhã. Nós precisamos e queremos ouvir a tua voz, Senhor. Nós entendemos que, Senhor, quando nos chama a tua mesa, o Senhor chama para que nós tenhamos comunhão contigo, Pai. É o que nós queremos ter contigo, Senhor. Hoje e para todos sempre, Senhor, em nossas vidas. Queremos ter comunhão com a tua presença, Senhor. Andarmos debaixo da tua presença, Pai. Em nome de Jesus, edifica, Senhor. E fortalece, Senhor, a tua igreja, Pai. Em nome do Senhor Jesus, ó Deus. Seja o Senhor engrandecido, Pai. Seja o Senhor engrandecido e glorificado neste lugar, Senhor. Ó Deus, eu te louvo, Pai. E te agradeço, Senhor. Que o Senhor receba o nosso louvor, a nossa adoração, Pai, nesta manhã, Senhor. Ó Deus, obrigado, Pai, por tão grande salvação, Senhor. Amém. Amém.